Se mil tronos tivesse, mil tronos daria, disse Isabel Cristina a um político no dia em que assinou a Lei Áurea. Mas não precisava de mil, bastou apenas um para que ela fizesse uma justiça a um povo tão maltratado ao longo dos séculos. Esta foi a grande, a Redentora Isabel, Cristina, Leopoldina, Augusta, Micaela, Gabriela, Gonzaga, de Bragança e Bourbon, a nossa Princesa Isabel. Aqui está a pintura em óleo sobre tela concluída.